O mutirão reuniu dezenas de agentes de combate à dengue. De porta em porta, as equipes procuravam em cada canto pelos focos do Aedes aegypti. Aqui, as larvas estavam na água parada em cima do tambor. Na casa de Dona Rosa, o pneu velho servia de abrigo para o mosquito. E até a bromélia oferecia risco. Não sabia não, se eu soubesse eu não tinha apresentado. A gente vê que, por acaso, aqui não tem larva hoje, mas uma semana aqui, numa situação que a gente está vivendo, pode acumular larva. Então ela tem que tratar essa bromélia aqui, pelo menos uma vez por semana, ou então ficar livre da bromélia. Pode fazer uma solução de, a cada um litro de água, ela jogar uma colher de cloro, ou água sanitária, e colocar aqui, toda semana ela fazer isso. Depois da visita, um agente espalhou veneno pelo quintal. Com o local livre do mosquito, a casa de Dona Rosa recebeu este selo criado pela prefeitura. O bairro Vianópolis, em Betim, é a região da cidade que mais concentra casos da doença. São 257 pessoas com dengue. Desde o começo do ano até agora, o município já notificou quase mil casos. Qualquer chuva, qualquer água acumulada, qualquer água parada, com o calor que nós estamos vivendo agora, o ciclo do mosquito, ele se reduz para sete a dez dias, e a gente pode ter realmente uma grande infestação. Para reforçar a campanha, equipes de limpeza percorrem as ruas, e um carro de som convoca os moradores a entregar materiais que possam acumular água. Vamos ficar atento, que hoje é sabadão de faxina, dia de combater a briga. Neste posto de coleta, os moradores podem trocar garrafas pet e latas por material escolar, e ganham mudas de plantas. Dona Ivete veio fazer a parte dela. Estou levando a mudinha e vou plantar ela, e depois eu quero que você venha a mudinha que está plantando. Está certo. Está certo. Olha, o lixo recolhido foi levado para o depósito da Associação de Catadores de Papéis de Betim. Mas tem que manter a limpeza, né, gente?